Eu tive que optar entre o violoncelo e o músico que viria comigo lá de São Paulo. Eu tive que trazer o tchano e deixar o rapaz lá. Mas nesse processo tudo aconteceu uma coisa muito maravilhosa, que é... Eu cheguei aqui com a mão na frente e a outra atrás, quer dizer, com o violoncelo. E resolvi convidar o Rodrigo Freire pra me acompanhar. Então ontem, depois da gente tomar umas aqui no show da Raquel, a gente foi pra casa criar esse show que vocês estão ouvindo aqui hoje, de madrugada. E dentro de algumas horinhas, então... Só quero agradecer ao Rodrigo, assim, por ter feito com tanto carinho e tal. Então uma salva de palmas para o Rodrigo Freire. Ah, e antes de mais nada, agora eu vou fazer uma música de uma pessoa que foi muito especial pra mim, assim, aqui em Conquista. pra nós, eu acho, tipo, meio que um guru, um guia musical, espiritual e tudo mais, que foi o Alisson Menezes, que é uma pessoa que tem um carinho imenso e ele, assim, é realmente uma fonte de inspiração pra mim. E eu vou fazer uma música dele agora. O que é que eu vou fazer? Oh! Oh, sim! Um espaço, um moco vazio Na baleta tá vida sob então A cartilha na mão do mundo tranho Osso à espera de seu cão Descartando a folhinha na parede Paca o preço por essa rendição Um colosso de glória e uma lente É no fim do jacê ou do seu Quem souber atira quem encontra Certa matilha na mira do meu ar A cantiga do saco afio o arco Já daí na sereita do mar O menino do meu rim Tacaço o gato no cisgueiro a mansa A mente madrugada e uma curta Acorda loucos O faque já sem pão Já sem serpente Íêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A Manato, Manaus, a Pé e o Entente Conselheiro e Moisés abrem caminho Para um Deus tão distante, tão alzinho Sem perdão, coração e sem carinho Cavaleiros alados ferem a terra E espadas cortando escuridão E os filhos dentro de uma guerra As levantam versus irmãos Quem souber atira, quem encontra Certa a batilha na mira do ar Tiga do céu, guap e o ar Janaína, sereia, canto o mar O menino do povo empreita Caça o gato no cisgueiro amansamente Madrugada e uma aguda corta loucos Um faqui já sem pão, já sem serpente Quem souber atira, quem encontra Certa a batilha na mira do ar A cantiga do céu, a fio arco Janaína, sereia, canto o mar O menino do povo empreita Caça o gato no cisgueiro amansamente Madrugada e uma aguda corta loucos Eu faqui já sem pão, já sem serpente Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí Ok, então... Aí aí... Alisson Menez Obrigado, gente